E aí, o que que você tá aí? Dá bala, né? Assim não, você... Deixa eu ir, né? Deixa eu ir, pode nem passar uma chata. Olha que linda, foi. Cara, ficou lindo, velho. Vamos lá, hein? Mentira, é verde natural. Mentira, é verde natural. Ai, eu tô ouvindo, Deus, olha aí hoje. Você é coivendo, pode. Já tinha visto isso ou não? Olha, tem remela aqui, ó, remela. Tô brincando. Ô, tira o cabelo da boca, eu tô saindo pra você. Ah, não dá, né? Bora, 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 rapaz, ó. Tô saindo a sua bala, vamos, velho. Bora, rapaz. Ah, já é despedida, né, boy? Tamo sempre machando, tamo sempre... Olha aqui, vem a ver, vem a ver o que o nordestino veio trazer aqui pra ela. Quer beijar? Daqui a dar um beijinho pro gelado. E o presente? Ah, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem, Davi. Já tá rolando o presente aí, ó. A gente vai fazer... Hum? Hum? Não, não, não. Malinha, malinha. Ai, tá rolando a boca. Como é isso? Já, já, a gente vai voltar aí. A gente vai voltar e você vai ver. Oi? Esquece. Vamos sair da merda. Malinha, eu ainda vi, velho. Caralho, malinho. Logo isso, ó. É pra pimentar o negócio, calma aí. Pra o coração bater mais forte. Você quer a malinha? Ah, quero não, obrigado. Mas guarda, você quer usar a cultura média? Tá bom, eu vou guardar. Ele dá a primeira, não pode, né? A primeira é... Por que a primeira não pode? Porque a primeira é pra pimentar mais relacionamento com nós, gente. Não rouba a namorada dele. Você quer bala? Não, 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 não. Tá, bagulho. Dá a primeira pra ela. Aqui é a segunda, né? A primeira é dela. Quer chupar a bala agora? Depois a chupa, né? Quer chupar agora? Ela não quer chupar agora? Quer chupar agora, não? É que agora eu tô mordendo o meu cabelo. Só uma chupadinha. Aí. Leva mal, não. Você entendeu o que eu ia dizer, né? Sim. E ela passa 24 horas arrumando, pô. Impressante, né? Não, por que não? Foi pra ir pra uma festa lascada. Tem que sair logo cedo da festa. Toma. Tem que sair logo cedo da festa. Não. Fez errado. Eu fiz errado. Eu tinha aqui primeiro uma cara sorruta. Não, ela vai chupar. Quando der um bom hábito, eu vou e tiro. Quando der um bom hábito. Aí fica difícil. Ah, hein? Sabão. É escorrado por isso aí por baixo. Às vezes tá furado, né? Embaixo. Ah. Caralho. É que tá a gagueira grande da festa? Oxe, nossa senhora, mano. Aí, vamos ver um pouquinho. Quer foto? Só vai tirar foto. Eles pede, vai tirar foto. Você também, meu coelho. Por quê? Eles estão ali com uma amiga por lá, um cabo. Ah, bom. Viu? Mas qualquer coisa já sabe, né? Tu tá? Tá sem coisa por baixo. Ele tá olhando se ela tá sem falsinha. Não, doido. Nossa, ele é... Mostrou? Esse bicho é doido. Esse bicho bate bem, não, velho. Safadão, safadão. E sabe que eu não gosto dessas coisas. Você tá vendo, né, cremosinho? Você tá vendo, não é eu. Eu tô lhe ajudando aqui, perguntando se tá acontecendo isso e aquilo pra lhe ajudar. Então, nada a ver com isso. E aí, será que a boca dela está com a Elick melhor? Acho que tá. Ei, pode ver com ela com a nossa menina. Uhum. Vou dar um... Um cheiro ao tonelar. Eu vou ver se a bala dela tá boa, gente. Será que já saiu o bafo, já? Já se não sai, eu puxo. Licença aqui, compadre Davi, viu? É bem bom, né? Pode. Dá a balinha. Cadê a bala? Tipo, vem. Eu gosto desses vídeos, que eu gosto de... Não é? É isso. É só um pouco ela. Passa pra mim? Ai, Deus. É a bala, você embala. Ele pega a bala e eu vejo vocês. Ele passa pra você de volta. Tá estourado. Tamo juntos, né? Vai com Deus, viu? Vou deixar. Boa viagem. Vai com Deus. Você e o pessoal. Tamo junto, meu filho. Davi, vai com Deus, Davi. Tá bem, fique com Deus também. Fique com Lorena. E aí, rapaziada? Rapaziada, tá... Ele suave? Daniel é frieza, né? Nada a ver comigo. O bicho tá seco com ela desde que che... Por mais que ele seja a personagem, você viu? Não tava acontecendo nada, rapaziada. Eu abri a porta espontaneamente. Olhou pra ele, ele tá numa posição de um cara muito cabaço, boy. Não importa quanto mude tua aparência, boy. Como é? Até a forma do bicho falar é embaçada, boy. É isso. Acompanha aí. Eu vim buscar mais três personagens lá pra Mansão Hype. A galera do Nordeste tá vindo pesada aí. Só fica ligado, rapaziada. Fica ligadinho que tá vindo muita, muita novidade. Eu vou tentar trocar ideia com o Togura ali. Fala aí. Vem a boa sorteira? Hã? Vem a boa sorteira? Todos sorteiras. Três nomes. Ó, o cara já tá... Ó, e não sou eu, velho. É três nomes. Ai, que lascar, pôde homem. Sim, vai porque tu tá interessado na Soutereira. Não, porque tem um amigo meu que tá prezando muito, tá ligado? Quem? Lô, menininho e tal. Como é o nome dele? Depois eu lhe conto. Ah, íntegra. Quem que é? É dois quince minutos. Como é, mim? Eu não lhe digo. Eu não lhe digo. Eu não lhe digo, então. Eu lhe digo, irmão. Diga aqui, então. Diga aqui. Um cabaco lá, muita minha amiga, meu. Ah, peguei. Ele tá falando do Lucas. Não, eu não. Olha a casa doido. Ei, parece comigo, rapaziada. Parece comigo? Não tá vendo, não. É cu e cueca. Nada a ver, bói. Ó, o bicho timidão. Parece comigo, pô. Conta uma história aí, massa, sobre tu. Um dia eu tava andando de bicicleta. Aí, tava morrendo muito, né? Aí eu se... Deixa, 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 deixa. Rapaziada, o bicho é pé diante. É pé diante. É isso, rapaziada. Eu tava me estourando. Já chegou, vó. Peraí, chegou, tá, chegou. Fala, rapaziada. Tão indo no aeroporto pegar três novos personagens. Do nada, mudou aqui o motorista. Vamos passar lá na Hype, né, meu mano? Não, mano, é loucura. Piratas no navio aqui, ó. Piratas no navio. Filosofia pirata, rapaziada. Só a gente conhece. Quem sabe um dia a gente revele pra vocês. Lucas tava em casa. Vai lá na Hype. Só trouxe o meu computador, só pra não deixar de custar vírus. Só a máquina, o vírus. É o que eu preciso, só do computador. Computador, celular. Só isso, rapaziada. Ele vai brotar lá na praia. A gente ainda vai voltar hoje. Tamo aqui também com o Negeba, máquina de conteúdo aí, ó. Negeba que tá correndo aí pra ser referência Brasil, né, pai? De produção. É isso, é você. Até eu venciando. Caralho, se o Negeba fala, eu acredito, pai. Hoje eu não duvido mais de nada que o Negeba disse. O Negeba tá de parabéns, hein, Negeba. Foi em quantos vídeos, pai? Até agora já foi uns 30, já em 5 dias. Coisa de 5 dias, o cara fez 30 vídeos. É uma máquina, rapaziada. E aí, o que é que vocês acham? Aumenta o salário do Negeba ou não aumenta? Pô, tá todo mundo falando isso, Davi. Aumenta logo, vai. Adereço. Calma, calma. Floden, Floden, Floden. Comenta lá no Davi Novak. Aumenta o salário do Negeba, aumenta o salário do Negeba. Ele tá merecendo, rapaziada. Mas tudo é questão de tempo, entendeu? Vamos buscar agora os novos personagens aí. Vamos ver se vocês aprovam, rapaziada. Que tá vindo aí pra mais uma temporada na Hype. Já volto. Fala, rapaziada. Tamo chegando aqui. Vixe, cadê eles, velho? Os bichos já vão tirar a chave ali, porque não podem nem estacionar aqui, velho. Vai ter que ser um jogo muito rápido. Eles lá, ó. Dá uma buzinada. Bora, porra. Olha lá, ó. Maria Joaquina. Ferra de Palito. E a Vovó Zona. O Lucas é fã dele, né? Não, não. É só fã não. Só tem que abrir o porta-mala. Corre, 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 corre. Vixe, vai ter que jogar aí. E aí, pai? Tá vindo de onde, hein, boy? Piauí, bom Jesus Piauí, pai. Eita, porra. Cara de maluco da porra. Como é teu nome, hein? Eita. Estiga. Estiga, filho. Vai tirar a máscara aqui. Esse bicho é doidão. Olha o olho dele, ó. Eita, que escraça. Boy, tá cansado de viagem? Pai, enfadado, bicho. Tu é doido. Meu amigo, eu nunca vi um coxinho mais caro do que o coxinho de 10 cãs que eu comprei ali. Ele vai me dar uma facada, bate logo, porque... Viesse pelos comentários e foi, boy. Rapaziada, pra você que não bota fé nos comentários, é Stiga Felipe, né, boy? O Stiga Felipe, ele veio dos comentários, rapaziada. Lendo o comentário, lendo o comentário, a gente avaliou o perfil dele umas 5 vezes, tá ligado? Comenta bastante, galera, acredita que... É, isso mesmo, boy. Ó, tá aqui, ó, boy. E esse cabelo aí, hein, boy? É o puro, é? Aqui é o puro, pai. Dá lá a jogada, dá lá a jogada. Se eu vou pra ali, se eu vou pra ali. Vai que aí já a gente leva uma multa. É mesmo, ó, bora. E aí? Eu tô tão boazinha. Tá aí focada, né? Tô tão boazinha. Mas calma, que tem uma coisa boa ali esperando lá. Vamos embora. Tenha calma, tenha calma, vô. A novinha deixou todo o dinheiro dele. É o quê? Não, eu queria me pedir no meu arroba ali. Esse arroba, é? Sim. Aí é frieza máxima, né, boy? E tu, hein, porra? Dá ideia, caralho? Tá vindo de onde? Ai, lá das pernas dos cafundas do cachito. Ó, ó, ó o óculos desse cara. É isso aí, meu mano. Tá feliz? Tá cansado, boy? É demais. Cansado de quê? Tá cansado não, né? Não, não, não. Então, a gente ainda tem uma viagem de duas horas pela frente. E aí, como é que vocês vão lidar com isso? Novinha trouxe a casa dela na mala, né? Meu amor, eu fui morar aqui. Um abraço-tempo. Eita, olha o dedo aí, vô. Já joga tudo aí, rapaziada. Bora que já já é multa. Eita, meu irmão. Joga tudo aí, rapaziada. Agora, pera aí. A primeira tarefa pra vocês já é aqui, ó. Ó, lascou. Vixe, boy. Ó, o cara. Super lotação. Alguém, tu, tu... Tô brincando, rapaziada. O carro vai com os locais normais. Tá ligado? Mas é isso. A gente vai botar a galera aqui já. Já a gente chegar lá na praia. E eu filmo pra vocês eles chegando lá no Guarujá.